Gente, um fato curioso, numa foto postada pela Anitta, não passou despercebido. O cantor, não, o cachorro... Errou! O cachorro da cantora, além de andar de jatinho, a gente descobriu, a Polina descobriu, assim, teve acesso a essa foto, de que parece que tem até uma poltrona exclusiva. Quem pode, pode. Você tem jatinho pra começar? Claro, velho. Eu ia perguntar se você tem poltrona exclusiva no jatinho, mas você não tem nem jatinho. Não tem nem jatinho. A Anitta tem e o cachorro dela tem uma poltrona pra chamar de sua. Nossa! Olha a minha foto. Olha lá, gente. Olha lá, que bonitinho. É o seguinte, é muito comum, né, os famosos... Os famosos, não. Todas as pessoas, né, levar os bichinhos de estimação aí durante as viagens, né, pra poder fazer uma companhia. Artista viaja demais, né? E aí ela resolveu levar o cachorro dela também e deu toda a mordomia. Aquele lá é o jatinho da Anitta. Ela colocou ele na poltrona, colocou cobertorzinho, tudo bonitinho. Não sei se vocês lembram, a gente deu essa notícia aqui. Olha lá, que bonitinho. Esse cachorrinho foi adotado no Instituto da Luísa Mel. Que chique. A gente contou aqui que ela adotou dois. Olha, Luísa Mel faz um trabalho super bacana de resgate de animais abandonados. E o cachorro tem poltrona exclusiva. Não tem. É. É que... Ah lá, gente. Ah, gente, eu gosto demais. Uma latida é... Que é água. Duas latidas, que é ração. Três latidas, que é sossego, que é dormir. É isso? Isso. Quatro latidas é pra se mandar, então. Deve ser essa a comunicação aí. Mas... Você, vai lá com o seu tio. Você, você, você... Não, eu quero ver a hora que o seu tio for embora, como é que você vai puxar o saco depois do seu... Não pode. Vou falar do Prugotino. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Mamãe tá voltando. É, quero ver como é que vai ser depois. Não sabe de nada. Você já comprou seu passaporte? Mas pode tá limpa, hein? Então tá fechado. Ele não sabe de nada. Ela tá limpa, né, a Judite? É, dá um banho nela. Tomou banho. Tá bonitona. Ô tio, vovô, você tem férias pra visitar nós? Fala aí, garota. É isso aí, não conta nada, ó. Não, deixa aqui. Segredo.